Alô, você é Esquerra Júnior, muito boa tarde para você e para todos os amigos do Plantão Lagoas. Voltamos nesta segunda-feira aqui na redação dos 7 segundos para destacar sim essa fuga de 12 presos na Delegacia Regional de Santana e do Ipanema na manhã deste domingo. Eles conseguiram quebrar uma parede, escavar um túnel e fugir da Delegacia. 12 presos conseguiram fugir, 5 deles já foram recapturados pela própria polícia, 7 continuam foragidos. Os nomes ainda não foram informados para a nossa equipe de reportagem, mas nas próximas horas isso deve acontecer. Bom, outros casos que aconteceram aqui no Agreste foram o assassinato de duas mulheres. Elas foram brutalmente executadas dentro de uma casa em Teutônio Vilela, no Parque do Futuro 2. As duas estavam nessa residência quando os quatro homens fortemente armados invadiram a casa à procura de drogas. Como elas negaram que havia esse tipo de mercadoria no local, elas foram levadas para a parte externa da casa e executadas a tiros com disparos na cabeça. As duas mulheres que foram identificadas foram removidas aqui para o ML de Arapiraca. Bom, e para finalizar as últimas informações, contabilizamos sete assassinatos na região metropolitana do Agreste, mas para resumir, dois principalmente aqui em Arapiraca nesse final de semana. Esse jovem foi executado a tiros na porta da casa dele no bairro de Canafíssula, no conjunto Frei Damião, periferia aqui da cidade. O nome dele era José Leonardo de Souza Queiroz. Um homem o executou na porta da casa dele com vários disparos de arma de fogo. A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Outro assassinato também aconteceu no bairro Manoel Teles, esse que vocês podem acompanharem nas imagens. Foi executado a tiros no momento que chegava na comunidade do Manoel Teles. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital de Emergência do Agreste, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Ele foi identificado como Dão. Seu corpo foi removido para o ML também aqui de Arapiraca. São essas informações que finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do plantão. Para mais informações, acesse setesegundos.com.br. Agora segue com você, Siqueira Júnior.